Então, você é um golem? Terra, mãe de golem, criaturas, irmãs de golem, você machuca a terra, machuca a criatura. Golem vai matar você. Não! 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 Ai! Mas que lugar é esse? Ei, calma! Calma aí, você é amigo? Ou... Eu acho que já teria me atacado. Que lugar é esse? Um farol? Pode ter alguém lá. Ai! Isso doeu. Parece que tá destruído. Abandonado, mas... Pra que usariam se não tem navios? Não tem embarcação. É... Parece que realmente... Ai! Ai! O que foi isso? Minhas coisas... Minhas coisas... Sumiram. Devem ter ficado pra trás quando eu morri. Mas eu senti uma flecha... Ai! Em mim. Será que tem humanos aqui ainda? Deve ter. Não é possível. Ok. Vamos lá. Acho que eu vou... Ir até lá em cima. Realmente não tem nada aqui. Estranho. Não há sinais de embarcação. Apesar disso, é claramente que isso foi feito por mãos humanas. Assim como aquelas outras estruturas que eu vi. Tá bom. Agora eu preciso só voltar pra casa. O obelisco azul. Não consigo ver ele nessas montanhas. Ai! Tô começando a ficar com fome. É melhor eu buscar algo pra comer. Outras estruturas. Uau! É. Essa aqui tá incompleta, parece. E... O que são essas plantas? Não é possível! Cenoura! Aqui também! Eu não acredito. Perfeito. Acho que vai ser melhor do que comer fruta. Isso aqui... O que será isso? Batata. Eu não acredito. Acho que eu vou pegar um pouco mais. Ninguém vai ligar. Legal. É isso aí. Eu acho que eu vou... Dar uma procurada por aí. Se eu acho algo diferente. E eu... Talvez eu... Ah, outro cavalo e... Eu tô vendo direito? Aquele cavalo tem um chifre... No meio da testa. Ah! Eu não acredito! É um unicórnio! Mas... É uma criatura mítica. Calma, menino. Calma, amigo. Calma. Ele é lindo. Calma. 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 Isso. Devagar. Devagar. Calma. 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 Oh. Calma. Calma, cavalo. Calma, cavalo. Calma. Toma. Pega uma cenoura. Pega. Isso. Bom garoto. Ui. Calma. 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 Muito bem. É. Bom garoto. Eu pensava que você existia apenas em contos de fadas Apesar que esta ilha não parece ser tão real assim Ok, tá na hora de irmos pra casa, que tal? Você vai gostar de lá, garanto pra você É seguro que tem bastante comida pra você Ai, eu acho melhor a gente dar uma parada Ai, eu tô muito mal do estômago Ai, melhor pararmos O que é aquilo? Ai, fica aí, tá bom? Meu Deus Ah, que dor É um ovo? Flutuando? Não acredito Um unicórnio E agora este ovo flutuando, tá ficando cada vez melhor Eu espero que ninguém dê falta disso Vamos embora logo antes que... Ai, eu piore meu estado Vamos logo Talvez, se continuarmos neste caminho Amanhã pela manhã a gente chega lá Aqui é muito frio Mas também com tantas árvores e essa geleira em volta Eu não poderia pedir diferente E você, está com frio, amigão? É Amanhã a gente vai chegar lá Você vai gostar Tem os dodôs, tem o dhilo Eu só espero que ele não tente te caçar Amanhã estaremos lá Você vai gostar, dhilo Vem aqui pra cá, vem 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 Isso, muito bem Bom garoto É isso aí É melhor a gente ficar perto da fogueira pra se esquentar Agora como é que eu vou te chamar? Você precisa de um nome, não é? Será que tem mais de vocês, unicórnios, por aqui? Depois nós vamos tentar descobrir, ok? Eu te prometo E talvez toda a sua família pode se juntar a nós Eu não acredito Eu estou falando com um unicórnio Eu só ouvi falar dessa criatura e agora eu estou de frente com É, acho que sem o saco de dormir eu vou ter que dormir no chão mesmo Você pode dormir em qualquer lugar, tá bom, amigão? Qualquer lugar mesmo Boa noite, tá bom? Amanhã a gente pensa num nome pra você O que foi isso? O que foi, amigão? O que você viu? Ah, é apenas um urso Não tem problema Tá procurando comida Só um urso não vai ser problema Não, tem dois ursos Talvez existe um problema Ei, ei, calma, não se preocupe A gente vai sair daqui Esse lugar Me lembra coisas que não quero lembrar Ok, vamos devagar Devagar Eu acho que não tem piranhas aqui Vamos lá Nem acredito que eu estou em casa Dilo, você fez um ótimo trabalho, amigão Meus parabéns E você Seja bem-vindo Tá vendo? Aqui é grande Tem bastante espaço pra você correr por todos os lugares E mais uma vez, parabéns, Dilo Você não comeu nenhum, Dodô Eu vou pegar um pouco de carne pra você, tá bom? Se eu achar uma cenoura, eu também te trago, ok? Afinal, eu sei que você gosta E você? O que será você? É imenso Que tipo de criatura vai sair desse ovo? De uma coisa eu sei Ou será um grande aliado Ou uma grande refeição Talvez ninguém venha atrás Mas quem foi que me atacou? Foi uma flecha, eu sei Eu fiquei inconsciente muito rapidamente Bem, talvez eu também deva construir meu próprio arco e flecha Acho que eu consigo com o que eu tenho Nada mal Eu não sabia que ia ficar tão bom logo na primeira vez Ficou incrível Eu acho que eu vou testar ele um pouco Vou jogar pra lá Legal Acho que eu vou testar em alguma criatura Beleza, tá preso Me desculpa Você Machuca Terra Machuca Criaturas Que droga Nitidamente ele sofreu O que aquele golem falou Terra Os animais Família dele Você pode estar brincando Eu só espero que ele não esteja aqui Me olhando Eu acho que vou desconfiar de qualquer pedra agora Mas eu preciso disso Beleza, tá na mira Tá na mira Ah, espera Talvez eu não precisa fazer isso Talvez essa criatura seja Mais preciosa Do que se eu matá-la Talvez ela seja útil Se eu conseguir domesticá-la Amor O que? Ele não parou A bolhadeira A bolhadeira não é forte o suficiente Ok, ele parou de me seguir A bolhadeira não é forte o suficiente Talvez tenha outro jeito de De domesticar esse Triceratops E talvez Já sei Eu errei Ei, olha aqui Um pouco de fruta Você não quer? Não quer fruta? Eu acho que são não Talvez eu consiga deixando ele inconsciente Mas como? Bom Talvez uma flecha Assim como foi comigo Tá Talvez se eu conseguir amassar aquela frutinha preta Com algo que deliga Talvez eu consiga passar na ponta da flecha Mas o que eu posso usar? Talvez fezes Fezes é bem espesso Talvez seja bom fezes com essas coisas Talvez tenha um poder maior Bom Dilo, eu vou colocar mais comida aqui pra você, tá bom? E alguns legumes pra você também Certo? Eu sei que vocês gostam Ah, quanta carne podre Tão gosmenta e... Espera Já sei Carne podre Talvez seja melhor Talvez a carne estragada atue melhor do que as fezes As fezes são muito densas Muito secas Já essa carne estragada Olha só pra isso É gosmento Talvez amassando aqui com essas frutas pretas Ok Agora é só passar Essa pasta verde Na ponta da flecha Ok Mas isso pode ser um pouco perigoso Talvez Seja melhor se eu deixar aquele ovo Seguro aqui em algum lugar Talvez nesse canto Eu acho que agora não vai ter perigo nenhum de eu perder ele Ei, amiguinho O que você é? Eu tô ansioso pra ver o que vai sair daí Bom Eu acho que já tá na hora E você Não nasce enquanto eu não estiver fora Ok Tá, vamos testar nesse aqui Perfeito A perna está presa Não tem pra onde correr Desculpa, amigo Perfeito Ele está respirando Era o que eu queria Agora Acho que eu vou pegar um pouco de fruta Vou cuidar dele Ver o que acontece Te achei Vamos lá Melhor evitar o escuro Ah, droga Droga Pelo menos Pelo menos eu sou mais rápido Vou poder usar as minhas vantagens Vamos lá Talvez vai demorar um pouquinho Mas Talvez eu consiga Não Não Não, não Ai Perfeito Ele ficou preso na árvore Agora é a hora Ele está correndo Eu acho que eu estou conseguindo Só mais uma Legal Eu consegui É Eu acho que Não tem nenhum predador por perto Tendo um desses do meu lado Vai me ajudar muito nas construções Parece que ele é bem forte Consegue levar bastante peso Ok Mas é melhor eu ver o outro Acho que ele vai acordar já Muito bem Não tenho mais vegetais Mas As frutas estão servindo Calma Calma Ei, amigo Muito bem Você é muito feio Tem cara de pato De pastel Mas tudo bem Eu ainda não sei como eu vou te chamar Mas eu vou pensar no nome Bem Muito bem Eu sabia que você ia me seguir Ei, calma Calma Calma, amigão Eu não vou te fazer mal Isso Muito bem Perfeito Eu não acredito Eu consegui Talvez eu Eu consiga fazer isso com outros dinossauros também Deixá-los inconscientes Alimentá-los E assim Ter novos animais domesticados Eu não acredito Funcionou Estou em casa Juntamente com este ovo gigante E três novas criaturas Mas quem será que me atacou E não me matou Por alguma razão Bom Acho que vou tirar essas pedras E vou terminar minha casa E desta vez Eu não farei isso sozinho Vocês vão me ajudar Eu acho que vamos construir Muito mais rápido Que vocês três Junto comigo Eu acho que estou indo No meu caminho Afinal O que mais pode dar errado? Nada pode dar errado agora O que mais pode dar errado? O que mais pode dar errado?